Música E é direto aqui da Oralcim, a rede número 1 em implantes no Brasil, que eu sou o doutor Charles Iac que é diretor da Oralcim, um dos diretores da Oralcim aqui no Rio Grande do Sul, não é doutor Charles? É um prazer te receber de novo Eu te agradeço, Carmen E hoje, gente, nós vamos falar sobre um assunto que assusta muita gente Eu confesso que é um assunto que me assusta também Sobre sedação Hoje é mais fácil, doutor Charles, do que há muitos anos atrás quando a gente ficava anestesiado, ficava com desconforto pro resto do dia Sim, procedimentos hoje que a gente realiza, ou realizava, na verdade, em hospitais cirurgias avançadas, né, com implantes dentários pra aqueles pacientes que também têm muita ansiedade a gente fazia com sedação endovenosa em hospitais Daí tinha que ser em hospital Tinha que ser em hospital Hoje isso já mudou A gente já consegue transferir esse tipo de tratamento pra clínica com o chamado sedação leve Então não se trata de uma anestesia geral Sim É uma sedação leve, superficial Ela vai te fazer dormir ou não? Não necessariamente Pode até dormir, sim Se a pessoa quiser Mas se puder monitorar Depende também Às vezes pode A pessoa relaxa bastante na cadeira Mas continua conversando Então aquela ansiedade que se tem no tratamento Ou de ir no dentista Aquela preocupação que se tinha de ir no dentista De fazer qualquer procedimento mesmo Uma anestesia Então com a sedação Isso praticamente desaparece Então o tratamento Se faz com muito mais tranquilidade O paciente fica muito mais colaborador Com o tratamento O tratamento acaba sendo mais rápido E o pós-operatório também Principalmente pra cirurgias Então traduzem um tratamento mais Com resultado melhor De um modo geral Então hoje pra quem tem ansiedade Pra quem tem medo do dentista Passou por uma odontologia Tem um trauma Passou por aquela odontologia difícil no passado Tem um trauma do dentista Ou quer simplesmente Não quer ver nada do tratamento Claro Às vezes um tratamento simples Uma instalaçãozinha Pra quem tem pavor A gente pode fazer com sedação E essa sedação Ela leva quanto tempo? Tempo do procedimento E a pessoa já sai normal Pode dirigir tudo? Não, não É sempre bom vir acompanhado Sempre bem acompanhado Por mais que a gente possa utilizar também Um antagonista Pro efeito do medicamento Ainda assim Não se recomenda que venha sozinho Claro Vai ter um pouquinho de sonolência Um pouquinho de... E cada pessoa provavelmente deve reagir Sim De uma maneira diferente Não é? Sim Pessoas mais jovens Isso é diferente pra pessoas mais idosas Pesos diferentes Idades, né? Um pouquinho Então isso interfere A gente tem que dosar a quantidade da medicação Mas o importante, não é, doutor? É que numa clínica Como a Oralba Sim Que trabalha com responsabilidade Com profissionais Extremamente preparados pra isso A gente faz com toda a segurança Exatamente Não é essa que é a diferença? É, tem que ter toda uma estrutura também Claro Inclusive na unidade da Oralpessoa Nós construímos ali um centro cirúrgico Justamente pra esse tipo de procedimento Então tem lá cerca de 40 metros De salas clínicas separadas Com recepção, com repouso Tudo pra esse tipo de procedimento Então o paciente chega na clínica Faz o preparo Vai pra sala de atendimento Faz o procedimento Sai pra sala de repouso Em poucos minutos já está bem pra ir pra casa Sempre acompanhado, assim Pra dar todo esse suporte Claro A gente com toda essa estrutura A gente aperfeiçoa isso na... Tá, e vocês usam? A sedação ou se o cliente quiser Vocês usam aquela anestesia tradicional? Ah, tem que usar a anestesia também Também junto com a sedação A sedação é só pra acalmar Isso, ela tem mais essa função De amenizar o problema da ansiedade Eu acho que eu confundi as coisas, não é? A sedação não vai fazer com que tu não sinta dor, né? Não, mas eu acho que a gente não sente Às vezes ela até precisaria usar aquela comadinha Porque tu acha que a dor é muito psicológica Ou sim, sim, ela tem esse fundamento A gente já fica aquela ansiedade Esperando a agulhadinha A pontada da agulha Ou o que vai acontecer durante o tratamento Então fica aquela ansiedade Antes mesmo do tratamento Ou até durante o tratamento Para algumas pessoas, né? Então isso você já consegue minimizar bastante Através dessa sedação Através de medicamentos Ou endovenose também Que a gente tem condição de fazer Mas mesmo assim precisa da anestesia local Sim, então pra gente deixar bem claro Que foi uma confusão que eu fiz também A sedação é uma coisa A anestesia é outra É a sedação Algumas pessoas podem conferir Confundir com anestesia geral Que é feita em hospitais E não é? Não, é sedação leve O paciente relaxa Porque ele vai participar de tudo Se ele quiser Sim, ele continua respondendo Conversa com a gente Abre a boca, abre a boca Responde normal E vai durar só o tempo do procedimento? É o procedimento É o procedimento É o procedimento Sim Normalmente com menos quantidade E também De alguma forma Acaba sendo mais rápido também Até porque eu imagino Que grande parte Dessa sensibilidade Da dor É muita pessoa que faz Quando você tem ansiedade Quando você tem medo Nós temos um limiar Cada pessoa tem um limiar pra dor Normalmente ele abaixa Esse limiar pra dor Quando ele está muito ansioso Quer dizer, você vai sentir dor Mais facilmente Você está ansioso Você tem medo Tem uma preocupação Realmente Quando você se limiar Vai diminuir Você vai sentir dor Mais cedo Ou com mais intensidade Então a mesma dor Que eu sentiria Não seria a mesma Que você sentiria Para o mesmo procedimento Então tem essas diferenças Claro E o fator psicológico Interfere nessa questão Então a sedação vem pra ajudar Ela vem pra Pra ajudar nessa questão De aliviar o sintoma Na ansiedade E fazer o procedimento Com a quantidade menor De anestésia Com a anestésia Com mais segurança Procedimento mais rápido Fazer o procedimento Também Tornar ele no pós-operatório Também mais tranquilo Então a grande vantagem Da sedação É essa Procedimentos Pra procedimentos Mais longos Que são procedimentos De alta complexidade Por exemplo O paciente que vão passar Por enxertos Que são muito grandes Aqueles casos Muito grandes realmente E com implantes Em grande extensão A sedação vai muito bem Pra pacientes Ser muito mais tranquilos Essa sedação é injetável? Ela é endovenosa Também tem a vioral A endovenosa Precisamos de um anestésico De um médico anestesista Fazer o monitoramento Mas então Dentro da clínica Aqui Ela é Normalmente Vocês usam a vioral Sim Vioral Na unidade doida A gente tem a condição De fazer Ela com Com o médico anestesista Exatamente Não A oral sim Tá preparada pra tudo Gente Ela tá preparada Pra todos os casos Pra todas as situações E pra todo tipo de pessoas Não é, doutor? Porque como o doutor disse Cada pessoa reage De uma maneira diferente Cada organismo É diferente um do outro Não é? Mas pra isso Claro que nós temos A oral sim Pra perder de vez O medo Do dentista Recuperar a autoestima Recuperar a funcionalidade Também Não é? Dos dentes Não é, doutor? E a oral sim Tem dois endereços Aqui em Porto Alegre Um aqui na Marcelo Gama Aqui é Marcelo Gama Esquina com a Marquesa do Pombaal E também outra Ali na Avenida João Pessoa No bairro Azenha Quero agradecer A tua presença aqui Eu quero agradecer E Oral sim Semana que vem De novo Com vocês Obrigado E aí